Estamos em mais um episódio da nossa série de Dragon Block Sevilla, galera! Sim, mano! Mais um episódio dessa série que vocês tanto amam. Enfim, galera, muita coisa aconteceu e mudou, mano. Primeiramente, galera, mudou aqui o dano das coisas, mano. A gente deu uma nerfada, até porque todo mundo se dando hit kill. E se liga, na minha forma base eu só dou 11 mil, tá ligado? Com essa espadinha. E no máximo, eu acho que eu não devo passar de 500 mil, não. Eu tava dando 1 milhão em pouquinho, mas agora no meu máximo eu não devo passar de 500 mil, tá ligado? E a gente vai ter que agora, obrigatoriamente, upar muito o nosso SPI, tá ligado? Agora o SPI eu... Tá, eu tô usando o K-K, né? Tá, tô usando o K-K. Agora o SPI, galera, ele é obrigatoriamente, mano, upar, tá ligado? Você tem que upar. É, aí, tô com meu Battle Power normal. Toma aqui. E tá vendo? Só 150 mil de dano, galera. 150 mil de dano. Até agora eu sei upar aqui pra foice, eu não vou estar dando tipo 500 mil, eu acho, esse pá, mano. Vamos ver. Quanto de dano eu tô dando? 200 mil. Vocês viram, galera, como diminuiu o dano? É, fi, agora o dano tá complicado. E olha o tanto de K-K que come. Olha ali. Eu já tô quase sem K, tá ligado? Agora vai tá comendo muito, muito, muito K. Então, bom, pra isso a gente vai ter que upar o SPI, tá ligado, galera? A gente vai ter que upar o SPI, mano. E por enquanto eu não vou estar usando isso, mano. Se não mandar bem real, eu não vou estar usando isso daqui, galera. E vou estar fazendo um pouco da saga só usando aqui a forma God, tá ligado? Aí, usando a forma God, galera, vocês podem ver que eu já... Ah, já tem um pouquinho pra upar, galera. A minha meta é deixar isso daqui em mil, mano. Vamos ver. É, eu não vou conseguir deixar em mil, mano. Mas a minha meta... Uh, consigo dar mais um upgrade? A minha meta é deixar isso... Ah, não dá. É deixar isso daqui em mil. E eu já tô aqui na saga Majin Buu, como você pode estar vendo. Eu tô lutando contra o Buu gordão, mano. Ele não me dá nada de dano. E até aqui eu tenho que bater bastante dele. Porque eu não vou ficar usando aqueles negócios. Então, agora... Agora eu vou conseguir, galera. Eu vou tentar deixar esse meu SPI no mil, velho. Hum... Falta mais um pouquinho, cara. Então, eu vou terminar a saga Buu, galera. E outra coisa que vocês comentaram bastante pra mim é da saga Broly, mano. Então, tipo, eu vou tentar primeiramente zerar a saga Buu. Pra quando eu for fazer a saga Broly, eu já tá com o meu SPI upado, galera. Porque agora, de verdade, a gente tá perdendo muito Ki, muito Ki. Demos uma dificuldade... Uma dificuldade... Eu não sei falar, desculpa, tá? A gente deixou um pouco mais difícil porque tava muito fácil, galera. Sim, tava muito fácil jogar o Dragon Block. Tava todo mundo falando que tava muito fácil jogar o Dragon Block. Então, a gente deixou um pouquinho mais difícil aqui pra vocês, tá ligado? Bom, eu tenho que desativar o meu Ki Infuse, né, mano? Né? Acho que é Ki Fuse. Eu acho que eu tenho que desativar, mano. Que aí não vai comer tanto do meu Ki. Que foi o que o Kratos me ensinou, tá ligado? Eu acho que é o Ki Fuse mesmo. Que não come tanto do Ki. E, bom, galera. Como vocês podem estar vendo, né, mano? Agora... Agora tá literalmente um pouco mais difícil. Bom, Biome Plane. Se eu não me engano, isso daqui é o Biome Plane. Ah, é o Biome Plane mesmo. Agora a gente vai ter que lutar contra o Super Buu. Que é o... Não, o Super Buu... É, eu acho que é o Super Buu ou é o Biobu? Ah, é o Super Buu já. Beleza? É, agora eu não vou gastar tanto Ki, mano. Mas o Super Buu já tem muito de vida, galera. Já tem bastante de vida. É, já foi. Vou edivar aqui o Super Buu. To protect. Vamos ver aqui. Certo. Quanto é pra mim dar mais um upgrade aqui de... Nossa, é um milhão. Galera, é um milhão pra mim dar mais um upgrade, mano. Nossa, agora é o Bugotanks. Cara, mas se bem que pra upar pra um milhão não vai demorar muito, não, galera. Pra mandar bem a real. Eu quero estar upando aqui pra um milhão. Acho que não... Acho que vai agora, não? Não, não foi agora, galera. Bom, mas já tá quase. Upando pra um milhão, rapaziada, vai ser bem mais easy, velho. Beleza? Eu quero pegar um milhão. E o que que eu vou fazer? Vou fazer a saga... Não, vou deixar esse aqui no mil e fazer a saga Broly, tá ligado? Porque eu tenho medo de não conseguir fazer a saga Broly. Porque, bom, é o Broly, né, velho? O Broly, ele é bem forte, galera. Ele é muito, 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 muito forte. E vocês comentaram também no meu vídeo que é difícil fazer a saga Broly, tá ligado? Se com o Bu... É, com o Bu, se eu ativar aquele bagulho, eu vou dar hit kill, né, mano? Mas, bom, vamos ver como vai ser a saga Broly, tá ligado? Na real, acho que eu não vou ter dificuldade, mano. Pra mandar bem a real, acho que eu não vou ter nada de dificuldade. Nossa, os caras tão quebrando o mapa inteiro. Os caras não, né? Eu tô quebrando o mapa inteiro, né, mano? Eu acho que agora eu vou zerar a saga Bu, pra mandar bem a realzinha. Cadê? Não, não. Aqui é o Bu com o bagulho do Gohan. É, Bu. Cadê, Bu? Nossa, ele não me dá nada de dano. Vamos, Bu com o bagulho do Gohan. Vamos ver agora. É, galera, ainda não chegou. Nossa, ainda não chegou em um milhão, mano. Tá? Aí. É, esse daqui já tira um pouco de vida, mano. Mas não vai arrumar muita coisa, não. Ele já foi de vala agora. Foi de vala agora. É, não foi de vala agora. E um milhão. Aí, um milhão, galera. Vamos ver. É, um milhão. Uh, acho que dá, hein? E... Eu acho que dá. Um milhão e dez. Vamos ver se dá. Deu, deu. GG, GG. Bom, agora eu faço o Broly, galera. Agora eu faço o Broly. Mano, vai mandar bem a real, galera. Vai ser a primeira vez que eu vou estar fazendo o bagulho do Broly, mano. Vou até fazer com essa só espadinha aqui. Mas vai ser a primeira vez que eu vou fazer o negócio do Broly, mano. Broly tem filme. Next. Beleza. Kill Vegeta. Não, o Vegeta tá bugado, né, mano? Uh, uh, ele é forte, hein? É, então, você viu o tanto de soco que o Vegeta tankou? É... O Vegeta é forte, hein? O Vegeta tankou soco. Caraca, o Vegeta tankou soco. Biome Plains. Bom, já tô em Plains. Sai daqui, zumbi. Meu Deus do céu, mano. Nossa, eu odeio de noite, mano. Eu odeio quando fica de noite. Beleza. Agora é contra o Goku? Bios. Caraca, eu vou lutar contra o Bios de novo, mano. Será que esse Bios vai ser um pouco mais difícil do que aquele Bios lá, mano? Vamos lá. Bios. É... Nossa, não. Foi mais fácil do que o Vegeta, mano. Caraca, Bios. Estou só sem moral, velho. É mais fácil do que o Vegeta... Ah, é porque... Hum, então, né? Dragon Block sebrou. Leto Protect. É, agora foi porque foi errado. Agora é o Goku. Coloquei, infelizmente, não errado, galera. Bom, agora vamos lutar contra o Goku. Beleza. Aí, contra o Goku. Tá. É mais difícil, galera. É... É mais dificinho. Nossa, o Goku arranca a vida, hein? Caraca, esse bicho. Galera, ele tá simplesmente invisível pra mim. Nossa, ele ficou invisível pra mim. Legal. O Goku ficou invisível pra mim. Ah, sério isso, galera? Nossa, é sério isso, mano? Mas o Goku já é bem mais forte, galera. Nossa, o Goku é muito mais forte. Será que vai aparecer pra eu spawnar outro aqui? Vamos lá. Ai, velho. É, vai aparecer pra eu spawnar outro. O Goku já é muito mais forte, galera. Vamos ativar até isso daqui, que o Goku é muito mais forte, mano. Vamos aqui. Cadê o Goku? Ai. Beleza, Goku. Tu não vai peitar muito, não, Goku. Tu não vai peitar, não, Goku. Toma, toma, toma. Goku foi. Goku foi. Cara, o Goku é forte. Goku é forte. Caraca, agora eu fiquei tenso. Vocês realmente comentaram que essa saga ia ser difícil. Eu não botei muita fé, não, mano. Tá, poxa. Vamos ver. É, mas ela quase não dá nada de TP. Mas tá interessantíssimo. Isso agora é contra o Broly, galera. Acho que, bom... Contra o Broly vai ser um pouco mais difícil. Tá, poxa, galera. Agora é contra o Broly, mano. Mas eu tô ansioso pra fazer isso aqui. Eu tô ficando animado. Vamos lá. Vamos, Broly. Frieza, tá. Alguma coisa. Up, dois sardins. Ah, é o primeiro Broly, né, mano? É, o primeiro Broly é bem tranquilo, galera. Pra mandar bem a real, o primeiro Broly foi bem tranquilo. Vamos ver agora o Broly transformado, galera. O Broly transformado que é o maior problema, velho. Vamos ver. É, então. Um Broly buff, galera. Aqui já é o Broly transformado. Já não é o mesmo Broly bobinho, não, fi. Aqui já não é o mesmo Broly bobinho, não. Vamos pegar aqui. Vamos lá. Start. Cadê ele? Ele simplesmente tá invisível pra mim. É, galera. Quando tá invisível assim, mano, é só dar um perdidão, tá ligado? E spawnar outro, que eu acho que aquele some, velho. Bom, dei um perdidão aqui. Eu vou ver se eu consigo spawnar outro, mano. Vamos lá. Dei o perdidão. Será que ele ainda tá voando por lá? Não. Cara, o Broly só tá invisível pra mim, velho. Nossa, vou ter que relogar, galera. O Broly tá simplesmente invisível pra mim. É, vamos ver se agora ele vai ficar invisível. Ah, não. Agora não fica invisível, não. Ah, ele só ficou maior, mano. Mas ele ainda não tá transformado. Mas tá com vida pra caramba e quase me matou. Vida pra caramba e quase me matou, galera. Vida pra caramba. Pra caramba. Bota vida nisso daí. Tá, poxa. É bom ativar o Kaioken, galera. É bom ativar o Kaioken pra eu estar contra o próximo Broly. Senão eu não vou aguentar, não. É bom ativar o Kaioken. Senão eu não vou aguentar, não. Vamos ativar aqui o Kaioken, tá ligado? Subir o máximo o Battle of Power, mano. Senão eu não vou aguentar, não. Não, aí. Vai ser impossível aguentar esse Broly. O próximo Broly aqui vai ser... Vamos lá. Broly... Ai. Calma. Beleza, Broly? Beleza? Tá. Já era. Já era. Já era. Já era. Já era. Mas ele é forte. É um Broly forte. É um Broly forte. Tá, poxa. É um Broly fortíssimo. Tá, poxa. É um Broly muito forte. Beleza? Puts, agora é o Broly lendário, galera. Nossa, agora é o Broly lendário, mano. É, galera. Agora vai ser... Agora vai ser o embaçado, mano. Ai. Calma. Beleza. Beleza. Tá. Ele não vai aguentar, não. Ele não vai aguentar, não. 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 Se pariu que não vai aguentar com ele. Beleza. Vai, Broly. Nossa. É, é um Broly embaçadíssimo. Calma. Tô vendo muito minha vida, galera. Nossa, calma. Tô vendo... Tive que comer uma semente dos deuses. Tive que comer uma semente dos deuses. Nossa, agora... Eu até fiquei quieto. Tive que comer uma semente dos deuses. Tá. Poxa. Vai ter outro? Ah, acabei. Tá. Poxa. Tá. Poxa. Galera. Isso daí foi insano. Cara, acho que agora que eu já fiz as minhas coisas... Sabe o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que encontrar o meu parceiro, galera. Eu vou ter que encontrar o meu parceiro, tá ligado? Eu acho que... Bom. Não posso mais perder muito tempo, não, galera. Eu não posso mais perder muito tempo, não. Vou entrar com o meu parceiro. Oxe, o que o meu parceiro tá fazendo aqui? Ué. Cara, eu tô trocando na minha aura aqui, mano. Oxe, como assim trocando? Trocando minha aura, é. Eu consegui as esferas de Namek lá, mano. Ah, mas o bicho não tá aparecendo aqui, não. Tá aparecendo pra você o Xelon aqui? Bom, pra mim também não, mas eu tô aqui no... É porque, bom, de Namek você usar na terra, eu acho que não é uma boa, né? É. Eu não sei se vai dar, não. Oxe, ah, olha o barulho, olha o barulho. É, cara, eu não sei... Será que minha aura trocou de cor? Vê aí, e por que você tá pelado? Trocou! Eu tô com a aura preta. Por que você tá pelado? Cara, você não acredita. Hum. Eu fui iniciar a saga lá pra matar o Broly, a saga do Broly. Morri pro primeiro, pro Vedita. Nossa, mano, a saga do Broly tá muito difícil. Nossa, tá difícil demais, cara. Hum, difícil. Eu nem sei se eu vou ruxar nela, mano, porque tá complicada demais. Eu já morri, não quero morrer de novo, não. Ah, GG. Ok, beleza. Bom, eu tenho uma ideia pra gente fazer, Paulo. Pode falar, pode falar. É, só que então, antes precisamos encontrar com um certo alguém chamado Son Goku. Ah, não. Ou seja, meu pai. Não é mentira, porque eu sou um verme verde. O Goku. Mas... É, mano. A gente tem que ir lá mesmo, velho, porque... Não, verme verde não. Calma, agora que eu entendi. Não, não. Não, não. Vamos. Verme verde não, pô. Enfim, vamos cortar esse assunto. Vamos lá encontrar com o Goku logo. Bora, bora, bora. Vamos, então, se encontrar com o Goku. Porque a gente não pode perder mais tempo, entendeu? É, já enrolamos demais. Então, vamos lá. Só me segue que eu sei que é por aqui. Tô indo, tô indo. Aí, é ali, Puck. É ali, ó. É, tô vendo na frente. Não, como você tá vendo? Nem eu tava vendo. Cara, eu tava bem mais alto que você, entendeu? Ah, entendi. Bom, você tem que vir aqui agora e falar com o Goku. Opa, opa, opa. E aprender a fusão. Beleza, deixa eu ver aqui. Aprendeu a fusão aí? Turn skills, fusion. Tá. O quanto você tem... Ih, eu não consigo, calma. Por quê? Você não deve ter mente, né? Acho que eu não tenho mente, eu não tenho mente. Caraca, então vai lá fazer a mente, mano. Sabe o que eu vou fazendo por enquanto? Tá, deixa eu ver se eu consigo. Mind. Eu tô upando a nossa fusão no máximo por enquanto. Tá, tá. Tem que deixar... Eu vou tentar deixar a fusão pelo menos no 5. Pronto. Comprou aí? Compra mais. Consegui, consegui. Compra mais, mano. Deixa a fusão pelo menos no 5, tá ligado? Deixa eu ver se eu consigo. É que eu tô com pouco TP, mano. Tem que deixar... É, rapaz. Tem que deixar pelo menos no 5. Ah, eu tinha que ter feito pelo menos? Deixa eu fazer um treinozinho rapidão. Cara, você tá com quantos de mente aí? Pra o pai quanto? Deixa eu ver. Não, não vai compensar fazer... Não vai compensar não, Zé. Não, né? Treino não. Faz a saga, mano. Mano, eu espero. Não tem problema não, mano. Cara, na verdade... Eu tô com o 3 de mídia só, mano. E ponto que eu vi. Nossa, não, não. Faz a saga. Fica aqui esperando. O bom que eu vou fazendo também. Porque, bô... Vamos deixar a nossa fusão no máximo, pelo menos, né, véi? É, faz a saga aí. Pelo amor de Deus, mano. Nossa, eu sou o Cianti. Sai fora, mano. Que inútil, mano. É, vai fazer a nossa saga aí. Vai fazer a nossa saga aí. Deixa eu ativar... Dois mil anos depois. Aí, Puck. Você conseguiu deixar aí seu fuzinho no 5? Pronto, consegui. Aê, tá na God também? Beleza. Ativei a God. Tá, agora você vai ter que apertar X e ativar a fusão. Ativar a fusão. Pronto, tá 1. Beleza, você segura o C e eu seguro o G. Tá bom. Tem que ficar um do lado do outro, calma aí. Beleza, beleza. Vai. 1, 2, 3, aperta. Vamos. Tô segurando. Eu tô segurando também, tô segurando também. Tá subindo ali, tá subindo ali. Tô segurando. Mano, se for vai ser muito sujeito. Tô vendo. Ai, eu adoro. Deu errado, mano. Putz, velho. Por que será, mano? Mano. Você tá com o Kaioken. Será? Ah, mano. Deve ser o seu Kaioken. Deve ser o Kaioken. Putz, você sabe qual vai ser o... Oxi, o que o Drank tá fazendo aqui? Então, mano. E aí, Drank? Não entendi nada, velho. E aí? O que você quer, mano? E aí, mano? Mano, só tem nós quatro. No servidor, mano. Quer fazer uma batalha com o Friendfish ativado? É. Ó, tá vendo. Vamos. Ah, seria interessante. É, eu apoio. É que tem uma upada, né? No full power? No full power? Pode ser, mano. Ô, calma aí, Drank. Calma aí, mano. Vai o Pablo contra o Puck, tá ligado? Já que os dois são iniciantes, eu contra você. Vai poder usar a semente dos deuses, comida, como vai ser? Vamos só comida. Só comida? Uhum. Beleza, então. Pra não gastar muito recurso. Tá, pode ser. Deixa eu... Ó, calma aí que eu não ativei aqui minhas coisas no máximo. Demorou, demorou. Beleza, vou ativar aqui também. Ó, meu Friendfish ativado. Beleza. Ativado meu Friendfish também. Só isso, só falar, filho. Pronto, pronto. Beleza. Só um minuto. E aí, já tá todo mundo aqui até no torneio, porque a batalha vai ser como? Bom, é. Mano, só pra não ter erro. Vamos todo mundo sem voar, sem pular, sem nada, tá ligado? Só, tipo... E vamos fazer o seguinte. Pra não ficar comendo muita carne, vamos botar no máximo 10 carne. 10? É, é. Pode ser, pode ser. Pode ser, pode ser, então. Então, fechou. Ó, Friendfish, todo mundo ativado, né? Calma, calma aí. Deixa eu ativar o meu. Tá ativado. Ó, o meu. Tá ativado, tá ativado também, filho. Vamos lá, friendfish. Com certeza, no meu. Três. O meu também tá, vai. Dois, um e vai. Beleza, Dracão. Vai, velho. Ai. Tá comendo a carne aí, Dracão? Ô, o meu bagulho já desativou. O meu também. O meu também. Nossa. Vai, vai, vamos dar o tempo, vamos dar o tempo, vamos dar o tempo. Vai, 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 vai. Nossa, mano, eu tava se batendo esse moleque, mano. O meu bagulho desativou tudo, mano. Desativei inteiro. Eu acho que, Dracão, a gente não vai poder comer carne, pra mandar bem a real, mano. Senão, vai ficar desativando tudo que a gente se bater. Cara, eu e o Pablo não teve nem muita graça, mano. O meu bagulho desativou tudo. Quem ganhou? Eu. O Pooks, ele tá aqui, né? Ah, vai só ver, né, mano? Ele levantou rápido. Beleza, calma aí, Dracão, eu tô ativando tudo. Sem comer carne, então? Eu vou ter que ser sem comer carne até o final, mano. Então, calma aí, calma aí. Tem que virar minha god. Beleza, calma. Aí. Meu Deus, vai, então. Três. Vai. Dois. Um. E vai. Beleza. Aí, Dracão. Eu acho que você não aguenta não, Dracão. Vai. Vai, vai, Crazy, vai. Na real, não sei se eu aguento. Nossa, Dracão, tu tá muito forte, mano. Ah, moleque. Tá, poxa, eu fiquei com 16 mil de vida, Dracão. Tu tá muito forte, mano. E acabou bem na hora, meu Ki. Mano, meu Ki também acabou. Meu Ki acabou muito sem você, velho. Mano, meu Ki acabou muito na hora. Mas, Piki, você acha que eu tô bem, mano? Piki. Tá bem caído no chão, isso sim. Você acha que eu evolui bastante? Para de usar o cara, para de usar o cara. Sim, sim, Dracão. Mano, você não ia virar cozeno? É, o Kratos tá aí, né? Não tem como virar, não, né? É, você tá como humano ainda. Oh, sou humano ainda, mas eu não sou, velho. E o Kratos não ativou o FriendFist, mano. Kratos? O Kratos ou o Pablo? O Pablo, meu Deus do céu. Como você sabe? Porque ele morreu. Você que não ativou o FriendFist, então? Não, o meu tava ativado. É, mano. Não, acho que você não ativou, mano. O meu tava ativado. Ainda chequei antes. Mas, hein, então é isso, mano. Se liga na minha forma base. Eu tenho... Ô, Trank, agora calma aí, fala comigo. Você já fez a fusão com o Khan. Pode ensinar eu e o Puck a fazer a fusão? É mesmo, mano. Seria interessante, porque a gente não conseguiu. Vamos lá. Vocês dois têm que ter o mesmo nível de força. Não, não o mesmo, mas baseado. Mas parecida. Se a gente tem, a gente vai parecida. Então, o que é bom vocês fazerem? Um focar em ataque e o outro focar em defesa. Não, mas a gente quer colocar em prática, pelo menos, a fusão. Então, um aperta G, o outro aperta C. Tá, tem que ser no mesmo tempo, né? Isso. Ó, no já, então, Puck. Eu tô só com o God. Só com o God, só com o God, vai. No já, no já. Eu aperto C, você é o G. Aham, eu aperto G. Vai. Deixa o R ativado já, galera. Vai, deixa o R ativado. Ativa o R. Vai. Come a carne, Puck. Deixa eu comer. Comeu? Calma. Aí, comi. Pode ir. Ó, no já. Vai. Um, dois, três, já. Beleza. Pronto, irmão. Tomara que vai. Não, não, não. Também, também, também. Continua segurando, continua segurando, continua segurando. Vocês ativaram a fusão, não, né? Sim. Ah, no fuse. No fuse. Sério? Por que será, mano? Vai virar. Será que a pergada dele tá tão mais forte do que ele ou algo assim? Aí, você deve tá um pouco mais forte. Ó, aperta G, vê sua forma base aí, Puck. Deixa eu ver. Quanto é o seu, o seu better power na forma base? 61 na forma base. 61 mil. 63 mil. E vê na God. Vê na God. Deixa eu ver. Esse daí é o Kaioken, tá? Não é o God, não. É o Kaioken? É o Kaioken. Desetiva o Kaioken. Ah. Deixa eu levar o Godoken. Pronto. Desetiva aí. Vamos ver. Tá, o Kaioken ainda tá ativo, né? É. Tá. Deixa eu dar um H. Vê. Pronto. Na forma do God, eu tô com 229 mil de TP, mano. Eu tenho 242. Muda muita coisa? É. Ele tem quantos? 229 ou 242. 229. Não. Então, por que não tá indo? Não, mano. Por que que não tá indo? Será? Mano, não sei, véi. Sinceramente. É os dois ativados, certo? Um C e o outro G, não é? Sim. Então, o que que acontece? Tenta ver... Eu não sei, posso tá falando merda. Mas tenta ver se só pode uma pessoa fazer fusão. Tipo, o Inês já tá fazendo fusão, tá ligado? Ah, será? É, pode ser. E nas suas skills, sua fusão tá em qual, o Puck? Tem que tá no máximo, o Drank, pra conseguir? Tem que tá no 5, os dois. Eu tô no 5. Eu tô no 5 aqui, minha fusão. Acho que é 5 ou 10. Acho que é 5, né? Não, é 10. Tem que tá no 10? Tem que tá no 10, mano. Pra garantir, pra garantir. Ah, entendeu? Tem que tá no 10. Pra garantir tudo, tem que tá no 10, mano. Então, Puck, a gente vai ter que colocar a fusão no 10. É. É, mano. Eu não consigo, pra falar a verdade. Não, é, vai ter que... Tem que ter o próximo EP, mano. É, vai ter que tentar treinar pra conseguir. Mas é isso, Drank. Valeu, então, mano. É nóis. Na minha forma base, mano, eu tenho aqui, ó. Você liga. 3.700 de decks, tá ligado? Tá, pô. Nossa. Eu tenho 5.900 de Will. Nossa, você tá muito forte, Drank. Com 1.800. Cara, eu acho que pra mandar bem a real... Meu Deus. Você ganharia de qualquer um deles, porque eu acho que eu sou o mais forte, tá ligado? MNT, ESP e YouTube com 1.900. Eu acho que você ganharia qualquer um deles, Drank. Pra ser bem sincero. É porque eu sou o mais forte, tá ligado? Sério? Você acha que você é o mais forte que eu ganhei? Sim. Porque compensa na minha vida e regen, tá ligado? Ele tem, tipo, 30 mil de vida, eu tenho 50 mil. Isso já faz muita diferença. É, isso é verdade. E o nosso dano é o mesmo, tá ligado? A minha meta agora é botar, tipo, no mínimo, com SPI e MND no mil. No 2 mil, quer dizer. Entendi, então. Bom, então é isso, Drank. A gente vai tentar fazer a fusão, então. É, é isso, então, mano. É nóis. Tamo junto. Tamo junto. Valeu, mano. Tchau. 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 Tchau.